Oi pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, por isso hoje vou ensinar a vocês a fazer um delicioso espera-marido. O que é isso? É um bolinho, gente, feito com massa de pão, facinho, facinho. Então vou mostrar para vocês os ingredientes aqui. Mas antes uma pessoa lá no comentário tinha pedido para mim fazer bolinho de chuva. Aí eu pensei, um bolinho de chuva é muito simplesinho, né? Vamos fazer uma coisa mais sofisticada espera-marido, que é um bolinho também frito, né? Como se fosse um bolinho de chuva, mas mais sofisticado, né? Mais delicioso. Então eu vou ensinar vocês a fazer e vou mostrar os ingredientes aqui rapidinho para nós fazer, gente. Pessoal, aqui nós vai começar mostrando para vocês que vai um ovo, vai meia xícara de açúcar refinada, duas colheres de manteiga, uma pitada de sal, a metade do saquinho de fermento biológico, a metade, uma xícara de leite, baunilha para fazer a massa, né? Aí vai farinha até dar o ponto. Uma farinha bem branquinha que você tiver aí. Não usa farinha muito escurinha não, senão fica um bolinho pesado, gente. Tem que ser farinha bem branquinha. Aí aqui, para cobertura do bolinho, eu coloquei meia latinha de leite condensado misturada com leite para ficar bem ralinho. Se não fica um leite condensado grosso, fica ruim, né? Aqui eu misturei coco ralado com açúcar de confeiteiro. Se vocês não tiverem açúcar de confeiteiro, pode misturar açúcar com açúcar normal, né? Cristal ou refinada que vocês quiserem, ou coco ralado. Aqui eu misturei dois. O açúcar de confeiteiro mais o coco. Então vamos começar essa receita, gente. É facinho, facinho. Aqui eu vou precisar de uma bacia, olha. Então eu vou colocar esse fermento aqui dentro. Aí, gente, eu vou colocar o açúcar aqui, ó. Vou colocar o açúcar e o sal. Então aqui eu vou dar uma mexidinha nesse fermento, né? Com açúcar. Então, vou dar uma mexidinha aqui. Aí eu vou colocar o leite já. Já vou entrar com o leite. E o ovinho. Vai um ovinho só. Eu tô fazendo uma receitinha pequenininha aqui. Se não dá muito espera marido, aí você sabe, né? A gente acaba comendo, comendo, acaba engordando. Então aqui eu vou fazer, tentar fazer uma receita pequenininha com pouca gente aqui. E aqui em casa eu tô sozinha, não tem ninguém pra comer aqui. Acaba ficando só pra mim. Gente, providenciei também um vidro. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês pra que é esse vidro aqui, ó. O nome desse bolinho é espera marido. Vocês devem conhecer, né? Esse bolinho aqui é muito antigo, gente. Ele é ótimo pra quem é solteira. Pra quem é solteira é bom fazer esse bolinho aqui. Aí já tá esperando, né? O marido. Então, gente, aqui eu vou entrar com a manteiga, né? Vou colocar a manteiga aqui. Essa manteiga aqui vai ser misturada logo depois que eu começar a pôr a farinha, né? Porque ela não vai dissolver aqui, né? Nesse líquido. Então eu vou colocar um pouco de farinha pra começar a dar uma mexidinha aqui. A gente querendo ou não, acaba ficando uma receita meia grande, né? Você procura usar pouquinhos ingredientes, mas na hora que você começa a juntar tudo, acaba ficando uma receita grande. Não tem acordo. Aí mexe, né? Mexe bastante. Coloca mais um pouco de farinha. Farinha até dá um ponto. Não tem a quantidade certa, não. Então aqui eu vou mexer bem, gente. Aqui, ó. Eu vou mexer bem. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como se faz esse bolinho, né? Pessoal, com a massa ainda mole, eu vou colocar umas gotinhas aqui de baunilho, olha. Coloquei bastante. Coloquei só umas, não. Coloquei bastante. Pra dar um gostinho bem diferenciado nessa massa, né? A massa ainda tá mole, ó. Eu tô mexendo ela ainda. Pra dissolver todos os ingredientes. Vou colocar mais farinha. Dá mais uma mexida aqui. Tem que ficar igualzinho uma massa de pão. Quem faz massa de pão aí na sua casa, já sabe que tem que ficar daquele jeito, igual uma massa de pão. Então aqui eu vou dar mais uma mexida. Uma mexida boa. Aí tá começando já a ficar uma massa bem firme, olha. Tá um cheiro delicioso, né? Um cheiro, assim, muito delicioso de baunilha, gente. Por isso que é bom colocar baunilha. Fica um cheiro maravilhoso. Então eu vou mexer aqui, dar uma sovada nessa massa mole aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, né? Pessoal, aqui eu coloquei bastante farinha. Tá dando já um pontinho de massa de pão, né? Tá bem soltinha, bem nevinha, olha. Então aqui eu coloquei na pedra, né, de mármore. E eu tô quadradando ela assim, ó. Tipo assim, formando quadrados com ela. Eu pego ela, eu dobro no meio e emaceto. Dobro, emaceto. Eu falo enquadradando. É sovando, né, gente? Cada um tem um jeito de falar das coisas. Então eu vou enquadradando ela aqui, ó. Vou formando quadrada, sem parar. Antes de deixar ela crescer, pessoal. O que a gente vai fazer? Os bolinhos primeiro, né? Antes de deixar ela crescer. Eu vou dando uma sovadinha aqui. A minha sovada é desse jeito. Tem gente que sova assim, né? Que vai sovando assim. De todo jeito vai dar certo essa massa. Eu sei que tá bem levinha, bem branquinha, macia. Tá uma massa assim, ó. Não tá grudando na mão, olha. Eu tô fazendo um pouquinho a receita, que nem eu falei pra vocês. Dobre aí a receita, se a família for grande. Mesmo assim vai dar um monte de bolinho aí, que vocês vão ver. Então eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Sovando, né? Sovando ela. Sovando, sovando. Gente, eu coloquei os cachorros pra fora, porque eles atrapalham muito, viu? O vídeo. Eles tão lá na porta, batendo na porta. Toc, 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 pra entrar. Não pode deixar um carregador na tomada que eles comem. Eles pegam a tampa de vasilha assim, eles comem tudo. Isso tá dando trabalho. Quando eu cheguei de serviço hoje, o quintal tava cheio de papel higiênico. Eles cataram o maço de papel higiênico do banheiro. Eles picotaram no quintal inteiro. Quando eu cheguei, o quintal tava parecendo neve, gente. Tava parecendo neve. De tanto papel higiênico picotado que tava no quintal. Esses dois cachorros tão me dando um trabalho, gente. Nossa! Não sei nem o que eu faço. Então, aqui, pessoal, eu acho que já tá quase na hora de fazer os nozinhos. Vocês já devem ter visto, né? Esses nozinhos assim, ó. Que nem se vocês fazem uma minhoquinha, ó. Deixa eu fazer aqui. É antes de pôr pra crescer, né? Eles vão crescer os nozinhos. Vocês fazem assim. Faz tempo que eu não faço isso, gente. Aí, vocês fazem um nozinho assim, ó. E deixa pra crescer, né? Num cantinho. Vocês deixam crescer o nozinho. Aqui, eu vou pegar mais um pedaço. Acho que isso aqui tá meio grande. Aqui. Faz uma minhoquinha. A massa tá ótima pra fazer esse tipo de bolinho, olha. Aí, vocês veem aqui, dá outro nozinho. Tem que ser um nozinho, olha. Aí, fica assim, um nozinho. Aí, eu vou deixar aqui. Eu vou juntar aqui pra poder fritar esse bolinho daqui a pouquinho. E antes, pessoal, eu vou fazer um monte de nozinho aqui. Então, eu não posso ficar filmando, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou precisar de uma panelinha com óleo, ó. Pro bolinho poder mergulhar no óleo. Não põe pouco óleo, não. Põe uma quantidade boa de óleo. Tem que esquentar bem lá no fogo. Enquanto isso, eu vou fazer uns nozinhos aqui, ó. Daqui a pouquinho, eu volto pra fritar esse bolinho pra vocês verem. Como é que fica? Como eles cresceram? Porque agora tem que deixar um tempo aqui, ó, pra eles crescerem, gente. Daqui a pouquinho, eu volto. Pessoal, aqui deu 24, espera marido, ó. É um monte de nozinho que eu fiz, né? Então, eu vou esperar crescer pra poder fritar. Aí, eu vou mostrar pra vocês lá como que ficou, né? Então, aqui eu vou esperar crescer. Ele vai dar uma enxada aqui, ó. Coloquei farinha, né? Pra não grudar, porque eu percebi que tava grudando, né? Foi rapidinho pra fazer essa massa. É uns nozinhos, olha. Então, daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, depois que eles crescerem, né? A fritura deles. Pessoal, aqui o óleo já tá bem quente. Tá aqui na panelinha. Peguei um refratado, enchi de papelzinho, ó, de guardanapinho. Papel toalha, se vocês tiverem, qualquer guardanapinho, né? Então, eu vou deixar aqui do lado. O óleo tá bem quente. E os espera-marido, pessoal, já cresceu um pouco. Tá aqui, ó. Eles vão acabar de crescer lá dentro da fritura. Então, eu vou começar a colocar um por um. Eles vão crescer e vai subir, né? Então, eu vou colocar o primeiro. Aí, vocês dão uma olhadinha, né? Como que eles vão crescer. Eles vão dar uma subidinha. E eu tenho que virar ele. Aqui ele vai fritar bem. O óleo também não precisa tá muito quente, não, pessoal. Se não o óleo, se não queima o bolinho, ela já ficou amarelinho. E eu preciso virar ele. Vocês têm um aparelhinho desse? Tá achando ele na minha gaveta? Então, agora tá mais fácil pra mim, né? Eu vou baixar o fogo. Não é porque o óleo é muito quente, não. Se eu não olhe bem razoável, assim, já vou pôr outro. Eu dei uma baixadinha no fogo. Tem que fritar bem, senão isso fica cru por dentro. Quando eles crescem, pessoal, o nozinho, ele dá uma desfazida. Aí fica parecendo uma bolinha, sabe? Então, quando eles crescem, já não é mais aquele nozinho que vocês fez. É normal mesmo. Então, aqui, ó. Ele tá bem moreninho. Já vou tirar. Vou colocar aqui pra escorrer. Agora eu baixei bem o fogo. Se o fogo não estiver bem baixinho, eles queimam. Mas nem frita direito. Agora eu vou começar a colocar. O óleo tá bem quentinho. Coloquei quatro. Tá bem quente agora o óleo. Já coloquei quatro. Então, pessoal, aqui eu vou começar a tirar os bolinhos, colocar no papel. Aí, ó, esse também já tá pronto. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, passando lá na calda, né? Pessoal, aqui eu já fritei os bolinhos, ó. Tá bem moreninho. Pessoal, tem que fritar no fogo bem baixinho. Ele tem que demorar pra fritar. Se ele fritar muito rápido, ele fica cru por dentro. Os primeiros bolinhos, ficou cru por dentro, que eu abri. Porque tava no fogo muito alto. Então, tem que baixar bem baixinho. Pra ele poder fritar por dentro, né? Ficar firminho por dentro. E fica moreninho por fora, olha. Aí, pessoal, aqui eu vou pegar um por um. E vou passar aqui no leite condensado. Que tem aqui leite condensado, leite. E eu pinguei algumas gotas de baunilha aqui, ó. Nessa calda aqui, gente, olha. Então, eu vou passar. O bolinho aqui nessa calda. E vou colocar aqui nesse açúcar de confeiteiro. E tem coco ralado aqui misturado. Olha, fica uma coisa linda. Um cheiro delicioso. Então, aqui, pessoal. O vidro, né? Eu falei do vidro. Então, aqui, o vidro é pra colocar dentro o bolinho, olha. Vai deixar ele quietinho aqui, ó. Então, a gente vai fazer um por um. Passar nessa calda. Não encharca esse bolinho. Não fica encharcado. Ele chama espera marido. As mulheres da época de sítio, né? Elas se juntavam umas às outras nas colônias. Esperavam os maridos chegarem da roça. Então, elas faziam esse bolinho. Espera marido. Isso aqui é coisa de sítio, pessoal. Pra quem não sabe, é antigo. Esse espera marido. Pessoal, se vocês pudessem ver de perto como ficou lindo esse bolinho passado no açúcar de confeiteiro e no coco misturado. Mas, quem não tem, passa no açúcar cristal, no refinado, um pouquinho de coco. Pra deixar ele mais bonitinho, pessoal. Os nozinhos, teve uns que desfizeram, ó. Esse aqui dá pra ver bem. Esse nozinho aqui, ó. Teve um que cresceu tanto que desfez o nozinho. Tem gente que faz esses nozinhos e fica perfeito. O meu não ficou muito perfeito, não. Mas, não se esqueça de fritar ele no fogo baixo. Aqui deu pouco bolinho, porque eu não quis fazer muito mesmo. Senão, depois, ó, ele engorda e fica ruim. Pessoal, vou passar um por um, depois eu mostro pra vocês dentro do vidro, como ficou. Pessoal, aqui eu já enchi meu vidro, né, de espera marido. Aí, pessoal, serve pra vocês dar de presente pra uma pessoa. Porque isso aqui é uma tradição de antigamente, né, espera marido. Aí, vocês podem ir na casa de uma amiga, de uma vizinha, né, e falar, ó. Tô te dando de presente, né. Esse vidro com esses bolinhos chama espera marido. Mas, já dá com uma irmã, com uma tia, com uma vizinha, pra dar de presente. Por isso que eu falei, pra pegar um vidro e colocar dentro, assim. Mas, também, quem não quer dar, você mesmo pode comer em casa. Que nem eu tô fazendo dieta, eu não posso comer muito, né. Então, eu vou experimentar um. Esse daqui, pessoal, você pode deixar a semana inteira. Porque ele fica aqui a semana inteira, firminho, delicioso. Não encharca. Delicioso. Pessoal. Fica uma massa deliciosa por dentro. Maravilhoso. Tem que fritar bem no foguinho, bem baixo. Porque se você fritar no fogo alto, ele fica cru por dentro e queima por fora. Eu joguei alguns fora. Aí, eu abaixei o fogo. Aí, ele foi fritando devagarzinho. Aí, deu certo, ó. Delicioso. Muito bom, pessoal. Se vocês quiserem fazer bastante, aumenta a receita. Hum, estarei meus beijos. Ai, meus dedos, beijos, tudo. Gente, se vocês gostaram dessa receitinha, então façam. Não se esqueçam de apertar o sininho lá. Porque, se vocês não apertar o sininho, vocês não vão saber o que tá se passando. As receitas. E, se não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vocês que estão passando por aí, dando uma visualizada. Então, gente, vou terminar de comer o meu bolinho aqui, ó. Que tá uma delícia. Eu vou fazer um cafezinho ali. Hum, gente, como é bom. Lamber os beijos, lamber os dedos, lamber os lábios. Gente, muito delicioso esse bolinho. Faça na tua casa. Depois vocês me falem no comentário. Como ficou. É uma massa de pão doce. Aí, faz os nozinhos, frita, passa numa calda. Tem gente que passa em calda de açúcar. Eu não. Eu preferi uma calda de leite condensado com leite. Melhorzinha, melhor. Então, gente, um beijo, um abraço. E um bem viver pra vocês. Uh!